Vou aproveitar para homenagear um grande guitarrista que muito me influenciou, com o seu virtuosismo, com a sua técnica. Depois de Armandinho, terá sido certamente o guitarrista mais fadista e com o maior virtuosismo. Ele compôs umas variações em lá e nós vamos tocá-lo. Portanto, à nossa maneira. Para esse grande guitarrista, uma salva de palmas, Jaime Santos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto